Você sabe como escolher a bolsa ideal para o seu dia a dia, seu corpo, biotipo e até mesmo para cada ocasião? Então vem comigo porque hoje eu vou te ensinar. Olá, eu sou a Suelen Sartorato, sou consultora de imagem e estilo, sejam bem-vindas a este canal. Já aproveita e se inscreve, não esquece de ativar o sininho, meninas, se vocês gostarem desse vídeo. Deixe aqui no comentário, ajuda bastante, gente, rapidinho e ajuda a propagar para outras mulheres, porque outras mulheres também saberão como ficar mais bonita, mais elegante, enfim, mais encantadora sabendo fazer as escolhas certas. Primeiro, eu quero te dizer que nada é proibido. Se você quiser utilizar uma bolsa que de repente não está dentro da sua cartela, do seu tamanho ou qualquer coisa assim, você tem liberdade para usar. Aqui você vai entender sobre a harmonia. Então, exemplo, se você é uma mulher que tem uma média de 1,60m, 1,60m, no máximo 1,65m, nós recomendamos que você utilize bolsas de até 30cm. E por quê? Quando você coloca uma bolsa que ela está em harmonia com o seu corpo, naturalmente tudo parece que se conversa. Se você pega uma bolsa que é muito grande e você é uma pessoa baixinha, a ilusão de ótica que trará é que você é menor ainda. Ou então, se a pessoa é muito alta e coloca uma bolsa mini, aquelas que estavam super em tendência, vai ficar parecendo que ela pegou uma bolsa da boneca. É claro que isso também tem a ver com estilo, mas se você é uma pessoa que gosta de trabalhar com harmonia, o ideal é, tenho até 1,60m, 1,65m, utilizo bolsas de até 30cm. Se eu tenho mais do que isso, né, em metragem corporal, então eu posso utilizar bolsas maiores. Segundo ponto muito interessante e super legal. Se você é uma pessoa que se incomoda com o tamanho dos seus braços, com o tamanho dos seus seios, então evite colocar a bolsa próximo a essa região. Sabe aquelas bolsas que a gente coloca na região dos ombros? Quando você coloca um volume extra aqui, é claro que esta região vai se potencializar. Então o que você faz? Joga a bolsa lá para baixo, pode carregar ela aqui, ou então até mesmo ao longo do seu corpo, porque você acaba fazendo um jogo de equilíbrio. Se o contrário também é real, você pode inverter. Então, exemplo, tem muita barriga ou muito quadril e você quer disfarçar, então você não carrega aqui embaixo. Você pode carregar lá, ao longo do corpo, na mão, então projetando a bolsa lá para o final do seu corpo, ou então você coloca um pouco mais para cima para ele conseguir fazer esse desvio do olhar. Percebe que tudo é uma ilusão de ótica, é uma brincadeira que você pode fazer de compensação entre as peças que você utiliza e até mesmo o seu corpo. E tem muita gente que me pergunta, Su, qual é a cor da bolsa ideal? Vamos pensar assim, se você trabalha em um local mais formal, que precisa e exige muito mais dessa formalidade, então bolsas mais escuras, como um marrom mais escuro, um café, ou até mesmo um preto, são bolsas super bacanas, que acaba conversando com o seu ambiente. Mas se você trabalha em um lugar mais descontraído, ou então vai utilizar dia a dia, o ideal é você optar por bolsas, podem ser coloridas de acordo com o seu estilo, ou então uma cor mais coringa, como um bege, um marfim, que vai conseguir transitar melhor no período do dia, ou seja, na luz do sol. Agora, se você vai colocar uma bolsa à noite, você pode novamente trazer um pouco mais dessa referência das cores escuras. Pensa comigo que o lugar que você vai, você pode estar fazendo essa adaptabilidade. Então, em lugares mais divertidos, traga bolsas mais coloridas, ou se o seu estilo, ele é mais divertido, é mais criativo, e até mesmo mais ousado, traga como um ponto de cor no seu look. Agora, se você é uma mulher mais neutra, mais básica, que gosta, de repente, de andar naquele controle, sem sair muito na zona de conforto, então opte por essas duas opções. Se são dias mais à noite, ou então até mesmo, se são dias mais à noite, foi estranho, né? Se são períodos da noite, ou trabalhos mais formais, então invista em bolsas mais escuras. Para o dia a dia, na luz do sol, ou então até mesmo, para trabalhos mais informais, você coloca bolsas mais claras. Assim, você vai conseguindo conversar com o ambiente, e ter muito mais conexão, muito mais congruência com aquilo que você é, quem você é, o lugar que você está, e fazendo essa jogada. E aí, já sabia dessas três informações? Tanto a parte do tamanho, quanto a parte da opção de local onde você vai colocar, ou as cores que você vai investir? Se você sabia, comenta aqui. Mas se não sabia, comenta aqui também, que eu quero muito ajudar muito mais vocês. Lembrando que quem ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui para vocês me seguirem. É Suíça Artorato. Tem informações lá todos os dias para te ajudar muito a se inspirar. Aliás, gente, novembro tem novidade. Nós teremos a nossa terceira turma do curso Imagem de Sucesso. Então, se você quer aprender muito mais sobre como trazer todo o sucesso na sua imagem, então eu vou deixar o link aqui para a lista de espera. Te vejo lá, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo.